Atenção! Adversária de outra boxeadora reprovada em teste de gênero, perde, e faz gesto polêmico. Mas primeiro, olá eu sou o Luiz. Já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação, para ficar bem informado dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Pois bem, e o Tink, assim como a polêmica lutadora, Imana Califi, também foi reprovada do teste de legitimidade de gênero, no Mundial do ano passado. A associação não explica o método do teste em Kling e Calif foram reprovadas. A organização apenas diz que o exame é confidencial e que não é um teste de testosterona, mas alega que as duas boxeadoras têm vantagens comparadas com as outras competidoras. O porta-voz do Comitê Olímpico, explicou que um teste de testosterona não é adequado. De acordo com ele, o teste de testosterona não é um teste perfeito. Muitas mulheres podem ter níveis de testosterona iguais ou semelhantes aos dos homens, embora ainda sejam mulheres. Pois bem, a atleta Zvetlana Saneva, diferente da lutadora italiana, que simplesmente desistiu da luta, adversária de Juching, foi até o final, porém foi derrotada. Zvetlana, após derrota, fez um gesto polêmico. É neste domingo, durante os Jogos Olímpicos. Após perder para a boxeadora e o Tinglin, nas quartas de final, Zvetlana apontou para si mesma e, na sequência, se voltou para o público presente na arena e fez a letra X com os dedos. Ao que tudo indica, a búlgara fez o gesto em alusão aos cromossomos XX, que determinam o gênero de uma pessoa como sendo feminino, XY, determinam o gênero como masculino. Com atitude, a boxeadora deu a entender que sua adversária não seria mulher. Vale lembrar que o presidente do Comitê Olímpico, disse que as duas atletas foram aprovadas em todos os testes, para participar dessa Olimpíada. Bom, e você, o que acha disso tudo? Poste sua opinião aí nos comentários. Bom, obrigado por assistir até aqui, voltaremos em breve com mais notícias. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.